Música Dentro desta casa amarela Onde os risos são as janelas Guardam-se fãs de nomes comuns Uma é vida e a outra é tu Uma é vida e a outra é tu Dizem que no quarto Há um colchão de penas Que é pra dor melhor dormir Dizem que a vida é simples e apenas E por que sabem sorrir Dentro desta casa encantada Onde a luz está recostada Guardam-se irmãs de nomes comuns Uma é vida e a outra é tu Uma é vida e a outra é tu Tem uma banheira De água de lágrimas Onde a dor vai se banhar E tem um vestido De tempo bonito Que a vida gosta de usar 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 E tem um vestido De novo E aí